R.C.N. Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao R.C.N. Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro. O R.C.N. Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Campanha da Fraternidade 2024 será aberta com celebrações na quarta-feira de cinzas. Mato Grosso do Sul deve ter o dia mais chuvoso, com temperaturas amenas nesta segunda quinzena de fevereiro. Casos confirmados de dengue dobram em seis dias em Mato Grosso do Sul. Três Lagoas inicia vacinação contra dengue nesta quinta-feira. A região do Centro Comercial de Três Lagoas tem infestação de dengue em nível alarmante. A cascaleira será cercada e terá acesso restrito. A Aralco recebe licença para implantação de fábrica de celulose e inocência e já inicia contratações para o setor florestal. O pré-sorteio da promoção A Casa dos Sonhos já tem data marcada. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco falaremos, Ana, de casos de estupro, aonde dois casos foram registrados na tarde de ontem em Três Lagoas e ainda também de três lagoenses que foram presos com tráfico de drogas no interior paulista. Daqui a pouco todos detalhes, Ana, do setor policial as ocorrências das últimas 24 horas. Combinado, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem sobre o investimento de R$ 29 milhões que a companhia MS Gás irá fazer aqui em Três Lagoas e Campo Grande. Os detalhes sobre este assunto você confere em instantes. Vamos agora com o destaque do Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Olá, muito bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. O Departamento Estadual de Trânsito divulgou um balanço parcial da operação de carnaval. Já já eu trago mais detalhes sobre esse assunto. Tá aí, né? Já já toda a nossa equipe participando, trazendo informações do RCN Notícias desta quarta-feira. Quarta-feira de cinzas, muita gente de boa indo em casa, né? Porque os estabelecimentos comerciais só voltam a funcionar a partir das 13 horas, repartições públicas também. Mas agora é hora da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira de cinzas aqui em Três Lagoas e em toda a região. A quarta-feira inicia com altas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Há probabilidade de pancadas de chuva isoladas em alguns locais do estado. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 37 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 37. A parecida do Taboado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 36 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 35. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 36. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. É, quarta-feira de cinzas. Bom dia, Ana. Bom dia a você que está ligado aqui no RCN Notícias. 27 graus é a temperatura agora nesta manhã com umidade relativa do ar em 71%. E abrindo aqui a janela para o céu de Três Lagoas, a gente vê um tempo bem nublado, Ana. A gente vai ter chuva nesta quarta-feira de cinzas? Tem, sim. Tem previsão de chover 17 milímetros hoje aqui em Três Lagoas. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima para esta quarta-feira indica sol e variação de nebulosidade. Além disso, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica e a disponibilidade de calor e umidade devem favorecer a formação de nuvens e chuvas no estado. São esperadas chuvas de intensidade fraca, moderada e pontualmente devem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. De acordo com o Sentec, tais estabilidades atmosféricas ocorrem devido à aproximação de uma frente fria aliado ao deslocamento de cavados. Aqui para a região do Bolsão, Três Lagoas amanheceu com mínima de 23 e nós vamos ter máxima de 34 graus à tarde. E isso tem previsão de chuva para hoje, quarta-feira. A previsão é que chuva em média 17 milímetros aqui em Três Lagoas e a segunda quinzena de fevereiro, né, deve ser chuvosa e com temperaturas amenas em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão do tempo para os próximos dias aponta chuvas de até 100 milímetros em regiões do estado. Modelos do tempo para os próximos dias, segundo o METSUL, apontam para quadro favorável à ocorrência de chuva em todas as regiões do país. Em Mato Grosso do Sul também devemos registrar precipitação e mais regular com a maior variabilidade de volumes, né, mas com volumes mais altos do que vinha sendo observado pela influência de uma frente fria. A frente fria, que deve ser mais intensa aqui no estado, né, deve atingir a região sul e deve impactar os municípios desta região. Então são esperadas quedas, inclusive, nas temperaturas após dias de calor extremo, né. Então para a segunda quinzena, agora de fevereiro, são esperadas chuvas aqui em Mato Grosso do Sul, queda na temperatura também em algumas regiões do estado, principalmente para a região sul. Então se prepara, viu, gente, porque os próximos dias deve ser chuvoso aqui no nosso estado, inclusive aqui em Três Lagoas com pancadas de chuvas para hoje. Hoje tem previsão de chuva, 17 milímetros e nos próximos dias também. 6 horas e 39 minutos, 6 e 39. Olha, gente, durante o carnaval a Polícia Militar Rodoviária fiscalizou as rodovias estaduais, né, que levam aí as principais cidades turísticas de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de coibir o máximo de infrações possíveis. Mas inclusive, gente, acidentes de trânsito já foram registrados aqui nas nossas rodovias, viu. Então a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual está fiscalizando. É a Operação Carnaval que se encerra hoje, né, porque ontem ainda teve carnaval, apesar de hoje ser quarta-feira de cinzas, hoje que tanto a PRF quanto a Polícia Militar Estadual divulgam hoje o resultado da Operação Carnaval. Em algumas regiões foi tranquila a operação, em outras já tivemos aí registro de acidentes e aqui em Três Lagoas hoje sai o resultado final da operação, mas no resultado parcial nós já tivemos acidente registrado. A reportagem é do Sidney Cardoso. Na Operação de Carnaval 2024, a Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou um acidente. O caso aconteceu no domingo, na MS-112, saída de Três Lagoas para o município de Inocência, quando o motorista de 33 anos conduzia um veículo da linha Furgão e perdeu o controle da direção na pista. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor saiu ileso do acidente e ainda não há informações sobre o que provocou o tombamento. Agentes do Departamento Estadual de Trânsito estão desde sexta-feira fiscalizando as rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul e nesta segunda-feira foi divulgado um balanço parcial das ocorrências nas estradas durante o Carnaval. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, em todo o estado de Mato Grosso do Sul, a operação de Carnaval registrou cinco acidentes, nenhum fatal, apenas quatro pessoas feridas. Ainda segundo o levantamento, dois mil e oitenta e quatro veículos foram abordados e quatrocentos e dezesseis autos de infração foram aplicados, como detalhou o tenente da Polícia Militar Rodoviária, Rodrigo Froes Galucci. Tivemos um registro de dois mil e oitenta e quatro veículos abordados, três mil e cem pessoas abordadas, quatrocentos e dezesseis autos de infração, um veículo furtado, roubado, recuperado de outro estado, um mandado de prisão cumprido, um condutor conduzido por dirigir o embriagado, uma pessoa presa em flagrante com noventa e dois quilos de folha de coca e mil pacotes de cigarros contrabandeados, recuperados e apreendidos por equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária. A ação de fiscalização e segurança viária acontecerá até quarta-feira e além da blitz de lei seca, em parceria com as demais forças de segurança pública, os agentes de fiscalização estarão nas principais rodovias estaduais e nas cidades turísticas de maior fluxo. Seis horas e quarenta e dois minutos, seis e quarenta e dois. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo mais informações pra gente do setor policial. A gente já começa falando de dois, três lagoenses que foram presos tentando levar drogas para a ilha solteira no estado de São Paulo. O Alfredo Neto tem detalhes pra gente dessa ocorrência de tráfico de drogas. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Infelizmente, dois, três lagoenses acabaram presos após dois lagoenses. Preços em Dourados, dessa vez agora, foi em Ilha Solteira, Ana. Os três lagoenses estavam em um carro, um veículo Toyota Etios, com 10 quilos e 100 gramas de maconha que seriam levados pra aquela cidade. A polícia militar do estado de São Paulo estava cuidando um traficante morador de Ilha Solteira quando acabou interceptando o carro desse traficante de 23 anos, um veículo Jetta, que dentro do carro estava o suspeito e mais um homem. Atrás vinha um veículo com os dois lagoenses, um homem de 48 anos e o outro de 23 anos. Para os policiais militares do estado de São Paulo, os dois homens relataram o motorista de 48 anos que teria recebido 400 reais para levar a droga até a cidade de Ilha Solteira. Já o passageiro, o homem de 23 anos, disse que devia para o traficante e teria aceitado levar o entorpecente de Três Lagoas até Ilha Solteira para quitar a dívida com o traficante e acabaram presos. Foram presos por tráfico de drogas e também por associação, a organização criminosa para o tráfico de drogas. Os quatro homens foram levados para a cadeia pública de Andradina, aonde aguardam por audiência de custódia. A droga teria sido pega aqui em Três Lagoas, após ser trazida de Dourados para cá e estar armazenada em uma residência aonde esperava o time, o momento certo para ser levada para aquela cidade aonde o traficante iria distribuir nas bocas de fumo do município da divisa ali entre São Paulo e Mato Grosso do Sul. Um trabalho investigativo continua entre as polícias civis do Estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul para tentar identificar quem são os fornecedores desse entorpecente, o ponto de apoio aonde essa droga estaria sendo armazenada e também quais são os outros clientes dessa organização criminosa a qual compra entorpecentes para alimentar as bocas de fumo da região, seja em Três Lagoas, Selvíria, Brasilândia, Ilha Solteira e Andradina, locais esses que estão sendo abastecidos com esses entorpecentes. Alfredo, mas não foi a única ocorrência de tráfico de drogas não, no bairro Vila Piloto nós tivemos também uma ocorrência de tráfico de drogas, a polícia encontrou inclusive pessoas desenterrando drogas lá na Vila Piloto. Isso mesmo, Ana. Ontem a polícia militar que estava fazendo rondas ali no bairro Vila Piloto recebeu uma denúncia anônima no telefone 190 que dois homens estariam desenterrando algo próximo a uma lixeira em frente a uma casa aonde estaria abandonada. Os militares foram até o local na rua 38 aonde presenciaram aí dois homens deslocando do local com balde e indo até o fundo dessa residência e sentando próximo à mesa. Residência essa de esquina que não tem muro, é apenas um acerco arame. Os militares presenciaram a hora que os homens acabaram tirando algumas sacolas de dentro dessa caixa, desse balde que era utilizado para guardar bebidas alcoólicas e deram voz de prisão à dupla. Dupla essa que tentou correr, mas acabou preso. Com os dois homens foram localizados 155 gramas de crack, cocaína e ainda uma porção de maconha. A dupla negou que fosse dona da droga e que morasse naquela casa. Mas por se tratar de uma denúncia de que a dupla foi avistada desenterrando esse entorpecente e estaria ali separando a droga para poder alimentar alguma boca de fumo e fazer a venda desse entorpecente, os dois homens foram levados para a delegacia. Na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, esses dois homens foram ouvidos, prestaram esclarecimentos, deram a versão deles e acabaram presos em flagrantes pelo crime de tráfico de drogas. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já o Alfredo Neto volta com mais informações do setor policial. Seis horas e quarenta e sete minutos agora, seis e quarenta e sete. E agora, em a pouco, nós falamos, né, da Polícia Militar Rodoviária Estadual que está com uma operação Carnaval e hoje será divulgado o resultado final da operação. No resultado parcial, nós já mostramos que tivemos acidentes nas estradas estaduais aqui de Mato Grosso do Sul e nas estradas federais também, viu, gente? Um balanço da Polícia Rodoviária Federal confirma aí dois acidentes registrados e uma apreensão de um veículo na BR-262. Isso até o quarto dia da operação. Uma moto e uma motocicleta colidiram no perímetro urbano da Avenida Ranufo Marques Leal, próximo ao encontro entre a Avenida Baldomero Leituga, no Jardim Alvorada. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas. Um outro acidente foi registrado em Ribas do Rio Pardo, próximo ali à construção da fábrica de celulose da Suzano. Então, hoje, a PRF vai divulgar o resultado final desta operação que ainda registrou mais um acidente de trânsito também no município de Água Clara, né, gente? Infelizmente, muitos acidentes de trânsito registrados aí nas nossas rodovias. Seis e quarenta e oito agora, seis horas e quarenta e oito minutos, a gente fala agora sobre o gás de cozinha, porque o valor médio do gás de cozinha sofreu mais um reajuste nesta semana. Isso faz com que Três Lagoas seja, aqui em Três Lagoas, seja encontrado, gente, o gás de cozinha com um dos preços mais caros de Mato Grosso do Sul. A reportagem é do Emerson William. Alexandre é motorista e mudou da capital Campo Grande para Três Lagoas há dois anos. Para ele, alguns preços praticados no município pesam mais no bolso se comparar com a capital, como, por exemplo, no gás de LP, também chamado de gás de cozinha. No gás, você pode estar pagando mais barato, porque você está tirando para complementar a água, na luz. Para você, aqui em Três Lagoas, o preço do gás é justo ou deveria ser ainda mais barato? Ainda mais barato, né? Mais barato por ser mais caro que a capital, né? A parecida afirma que cozinha bastante em casa. E por isso, ela conta que precisa comprar um novo botijão a cada 30 dias. Sobre o preço encontrado aqui em Três Lagoas, ela já tem uma avaliação. É muito caro, eu acho muito caro, né? Dá cento e pouco real num bujão de gás, que dura só um mês, né? Vamos supor assim, né? E para a gente, no orçamento, pesa um pouco, né? Eu dou nota zero. É isso que eu dou. É muito caro mesmo. Três Lagoas tem um dos preços de gás de cozinha mais caros do estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, o valor médio está em R$ 115,27. O preço mínimo encontrado no município é de R$ 110,00. Já o valor máximo pode chegar até R$ 128,00. O município só fica atrás de Coxim e Corumbá. O valor médio nas duas cidades atualmente está em R$ 125,00 e R$ 117,57, uma diferença de 7% e 2%, respectivamente. A capital Campo Grande tem o valor médio mais barato no estado. O preço gira em torno de R$ 103,08, uma diferença de 10% em comparação a Três Lagoas. O preço mais barato também é encontrado na capital. O gás de LP pode ser encontrado a R$ 88,00 por lá. A diferença chega a 20% se comparado com Três Lagoas. Mas o valor mais barato encontrado em Três Lagoas ainda é o segundo mais caro no estado, atrás apenas de Coxim, onde o preço mínimo é praticado a R$ 120,00. O economista Eduardo Matos explica os motivos que levam a essa diferença em comparação a outros municípios do estado. Campo Grande, por ter ao mesmo tempo uma grande demanda, há também uma grande oferta por se tratar da capital. Além disso, o custo logístico para trazer o GLP até a capital é mais barato por se tratar de um hub, de um centro logístico do estado, até mesmo da região, do centro-oeste. Quanto Três Lagoas, há um problema contrário. A demanda é igualmente alta, proporcionalmente, ao tamanho da cidade. É uma das maiores demandas do estado, por se tratar de Três Lagoas, um dos principais postos produtivos do estado. No entanto, por um lado, o custo logístico e, por outro lado, uma oferta mais baixa em relação a Campo Grande. Em Três Lagoas, o gás de cozinha sofreu um reajuste de 1,4% entre a última semana do mês de janeiro e a primeira de fevereiro. Desde o início do ano, o valor acumulado de reajustes chega a 1%. Na primeira semana de 2024, o valor médio do gás era encontrado a R$ 114,09. Mas, desde então, o valor mínimo não sofreu alteração. O economista avalia qual a tendência do mercado para este ano. Esse item sofreu ainda mais uma alteração, um aumento, devido à volta da cobrança do ICMS sobre esse produto, que foi desonerado lá no momento da pandemia com fins de conter a inflação. Agora, em que há uma estabilização da inflação, a cobrança do ICMS dos combustíveis e do GLP voltaram. Então, o brasileiro Osso Mato Grossense sobretudo vai sentir o aumento do preço desse item agora nesse primeiro momento. Afins de conter a inflação, é possível que o preço desse item não sofra novas alterações nos próximos meses. O governador Eduardo Riedel anunciou no mês de dezembro de 2023 que o valor do ICMS vai se manter em 17% no ano de 2024. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53, a gente fala agora sobre a cascaleira aqui em Três Lagoas porque na semana passada o prefeito Ângelo Guerreiro, ele assinou a ordem de serviço para a construção de uma guarita e também do cercamento da cascaleira em Três Lagoas. A obra foi orçada em um milhão e meio de reais e a empresa terá o prazo de 270 dias para concluir os serviços. A cascaleira é um local de belas paisagens e de grande relevância biológica e que está localizada às margens do Rio Paraná em Três Lagoas. O projeto visa contemplar o panorama e fomentar o turismo em Três Lagoas com a criação do Parque Natural da Cascaleira. A área que compreende a cascaleira é um local de lazer que muitas pessoas utilizam aos finais de semana mas infelizmente deixam lixo espalhados pelo recinto. O Ministério Público Estadual chegou a mover uma ação contra a Prefeitura para que o município tomasse providências e cuidasse desta área que também serve de habitat natural para os animais silvestres. E para preservar o local a Prefeitura decidiu cercar novamente a área e construir uma guarita para o controle e acesso das pessoas no local. Segundo o secretário do Meio Ambiente José Mauro de Grande Júnior o cercamento e a guarita fazem parte da primeira etapa do projeto. Vai ser cercado vai ter uma guarita nessa primeira etapa aí vem a segunda etapa dos projetos que vai ter um centro de convenção ali dentro também onde todo o pessoal vai ter acesso a guarita vai ter o estacionamento depois o centro de convenção e as trilhas o pessoal que costuma fazer as caminhadas lá vai continuar Um problema que vem ocorrendo no local está relacionado às trilhas praticadas por motociclistas pois segundo o secretário a ação estava ocasionando o assoreamento das lagoas existentes na cascalheira por isso a entrada será restrita. Exato vai ter um controle a partir do cercamento mas que não entre mais veículo motorizado motos não vai ter esse acesso vai chegar estacionar e vai seguir as trilhas a pé tanto para turismo ecológico turismo o pessoal conhecer as belezas que tem na cascalheira as lagoas que tem lá que são muito bonitas a gente está preservando isso aí e também fica mais um local para pesquisas também Ainda de acordo com o secretário muito lixo é deixado no local pelas pessoas que fazem churrasco A gente tem até nas ações que tem todos os anos o lixo zero que a semana inteira finaliza na cascalheira então todos os anos a gente tira bastante e recolhe bastante resíduos lá que é sacola elástico de cerveja garrafa pet churrasqueiras já velhas que o pessoal joga lá nas margens nas lagoas então o intuito é parar isso aí e preservar mesmo um tesouro que nós temos aqui então isso aí não vai ter mais as pessoas podem ir lá fazer sua caminhada sua trilha tudo certinho mas cá veículo automotor som alto por conta da nossa fauna tudo isso aí não vai poder ter e para conseguir coibir a entrada de pessoas na cascalheira de maneira irregular o secretário diz que haverá seguranças no local nós vamos ter guardas fiscalização 24 horas então o pessoal vai estar sempre andando ao entorno da cerca olhando cuidando mesmo da cascalheira então vai ter esse pessoal para cuidar lá vai ter essa fiscalização lá olha gente tá então né vai acabar a questão daquela churrasco que as pessoas fazem ali aos finais de semana entram dentro da cascaleira com veículo som automotivo muita gente deixando lixo lá no local sendo que é uma área de preservação uma área de reserva um local que realmente tem que ser cuidado tanto que antigamente as pessoas não tinham acesso à cascaleira sempre foi fechada a cascaleira no período que era sob a responsabilidade da SESP que a SESP era responsável pela cascaleira e depois passou para o município aí foram lá cortaram a cerca e o pessoal começou a entrar à vontade deixando muito lixo no local o Ministério Público Estadual inclusive chegou a notificar a Prefeitura para providenciar o cercamento e evitar a entrada de pessoas na cascaleira agora a Prefeitura ela contratou uma empresa essa empresa vai fazer o cercamento no entorno de toda essa área vai construir uma guarita e a entrada na cascaleira será restrita eles vão ter controle das pessoas que entram lá no local porque hoje é totalmente sem controle tem muita gente que utiliza a cascaleira para realizar trilhas fazer suas corridas ali seu passeio para contemplar o espaço só que infelizmente tem muita gente que vai lá para outras coisas quantos corpos já foram encontrados nessa área da cascaleira é um local que infelizmente sempre serviu para desova também quantas pessoas foram assassinadas aí nessa área da cascaleira então tem que ter um controle tem que ter a preservação desse espaço a gente viu aí muitas pessoas criticando nessa decisão do poder público encercar a cascaleira e não permitir mais a realização de churrasco as pessoas tomarem banho mas a cascaleira não é para isso a gente sabe que muita gente gosta de ir aos finais de semana fazer seus churrasquinhos tomar banho mas não é um local apropriado para isso quantas pessoas também já morreram ali no Rio Paraná na cascaleira a gente já relatou aqui já noticiou muitas mortes aí na cascaleira pessoas que morreram afogadas porque não é uma área apropriada para banho é um local perigoso é um local muito bonito mas para contemplação para as pessoas realizarem a sua trilha não para tomar banho fazer churrasco muita gente deixando lixo lá quantas quantidades de lixo foram retiradas da cascaleira às vezes o pessoal que realiza trilha eles fazem essa limpeza retira a garrafa lá tudo quanto é tipo de lixo tem aí na cascaleira então as pessoas precisam ajudar cuidar desse espaço que é tão importante e a gente já viu aí que esta decisão da prefeitura em cercar o espaço em controlar o acesso das pessoas ao local já tem gerado muita polêmica mas há muito tempo a cascaleira já era para estar assim né gente preservada agora são sete horas em ponto sete em ponto e hoje quarta-feira gente tradicionalmente a data é marcada pelo fim da folia né e o início de um tempo de recolhimento como se fosse necessária uma fronteira entre a festa da carne e o período de penitência chamado de quaresma para os católicos praticantes a quarta-feira de cinzas é uma celebração rica em significado e necessária para a preparação rumo a páscoa 40 dias mais tarde a data também é marcada pela abertura da campanha da fraternidade que neste ano vai refletir sobre a fraternidade e a amizade social os católicos já podem se preparar para mais um período litúrgico né que é o período da quaresma quando a comunidade é convidada a viver e praticar os três exercícios quaresmais que são a penitência a caridade e oração então hoje quarta-feira de cinzas para os católicos um significado muito importante né porque começa o período de penitência de oração de caridade hoje também tem início inclusive a campanha da fraternidade né a igreja católica em todo o Brasil realiza todo mundo realiza a quaresma cada ano tem um significado esse ano a campanha da fraternidade ela vai vir com um tema voltado para a questão social e a gente vai falar mais sobre esse assunto inclusive amanhã né é uma data bastante importante para os católicos nesse período da quaresma e é com a quarta-feira de cinzas acaba o carnaval né ontem encerrou a folia a partir de agora penitência gente vamos ver se o Brasil começa a funcionar a partir de agora né dizem que sempre começa depois do carnaval dizem né Totó que no Brasil é sim né depois do carnaval é começa a funcionar né agora vai as coisas vão é deixa pra depois do carnaval que a gente resolve isso geralmente todas as partes comerciais políticas inclusive exatamente começam a acontecer após essa data tomara é o carnaval acabou mas você continua de florida não é que eu vim da festa pra cá já vim do clube pra cá então por isso que tô ainda com essa camisa essa camisa florida tá vai vamos no intervalinho gente sete horas e dois minutos a gente já volta com mais informações Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em três lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone vinte e um zero cinco trinta e cinco zero um ou WhatsApp vinte e um zero cinco trinta e cinco zero zero São mais de trinta anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Conheça o loteamento Jardim dos IP5 O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED Parcelas a partir de R$ 540 e lotes a partir de 360 metros quadrados Com acesso ao futuro contorno rodoviário Realização da terra e móveis Quer saber mais? Ligue para 679-9874-0029 Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522-0454 Venha construir com a gente Agora às 7 horas e 5 minutos Você está acompanhando o RCN Notícias E eu quero falar sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador Que é onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde Afinal de contas são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas o dia todo, todos os dias Tem ainda o Centro de Especialidades Médicas onde você encontra ali médicos especialistas também uma equipe multidisciplinar tudo à sua disposição oferecendo o melhor tratamento São mais de 20 convênios atendidos tem também o particular e tudo tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região Ana? Nunca mais recebemos notícias tristes de mortes e mortes violentas que se noticiavam nesse lugar verdade né professora ali é realmente complicado ficar num lugar tão bonito e que realmente precisa ser preservado muito obrigada ao Maurício Soares Nascimento na audiência ele diz bom dia Ana tudo bem? Estou na sintonia manda um abraço aí pra mim um ótimo trabalho pra você obrigada viu Maurício pela audiência pela sintonia muito obrigada pela companhia tá bom? quem mais está aqui comigo o Diego né o Diego Maia ele está perguntando quando que começam as aulas na rede estadual olha Diego no dia 21 de fevereiro amanhã quinta-feira gente tem início as aulas na rede municipal atenção os pais atenção alunos amanhã começa em Três Lagoas as aulas na rede municipal tá? nas escolas da rede municipal tanto no centro de educação infantil e nas escolas já na rede estadual as aulas começam dia 21 na próxima semana tá? é dia 21 é segunda Totó? acho que é né dia 21 segunda-feira amanhã dia 15 não dia 21 vai ser na quarta-feira na quarta-feira da semana que vem ainda os alunos da rede estadual tem um tempinho a mais viu? mas amanhã já começam as aulas na rede municipal de ensino aqui em Três Lagoas tá? 7 horas e 8 minutos 7, 8 vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto porque o Alfredo traz pra gente agora uma ocorrência gente, olha só dois casos de estupro onde mulheres acabaram agarradas por homem em frente a suas residências foram registrados aqui em Três Lagoas o Alfredo Neto chega com mais detalhes dessas ocorrências pra gente Alfredo, é com você Olá Ana ontem tivemos dois casos trágicos de estupro aonde mulheres acabaram sendo violentadas por dois casos um aconteceu aconteceu às 15 horas ali no bairro Interlagos aonde uma mulher de 19 anos estava retornando praza após um dia de trabalho quando foi surpreendida por um homem na frente da residência assim que ela abriu o portão homem esse que tentou agarrá-la à força passar as mãos nas partes íntimas dessa mulher que gritando por socorro foi socorrida pela mãe que estava no interior da casa abriu o portão com as pressas essa vítima entrou e lá de dentro ligou para o namorado que foi ao socorro da vítima e conseguiu segurar o homem até a chegada da polícia homem esse de 29 anos que foi preso em flagrante ao ser levado para a delegacia estava bastante alterado estava armado com uma faca na cintura uma hora depois Ana a polícia militar foi chamada pra comparecer aqui no cruzamento da custódia Andrius com a avenida Clodoaldo Garcia aonde uma mulher de 20 anos estava na frente da residência com dois filhos um de um ano e o outro de dois anos quando foi abordada por um vendedor ambulante que teria oferecido pra ela redes a mesma teria se negado a comprar e o homem teria oferecido pra ela 100 reais a troca de sexo a mulher teria se negado e segundo ela o homem teria agarrado à força tentado beijá-la passado a língua no pescoço dela e as mãos nas partes íntimas ao gritar por socorro chamando o marido que estava dentro da casa o homem teria se assustado e saído revoltado o marido da vítima ligou pra polícia militar e saiu à procura desse suspeito homem esse de 38 anos que foi localizado em um bar aqui nas proximidades da área central sentado tomando uma cerveja homem esse que teria negado para a polícia militar o ato mas foi levado para a delegacia e lá na delegacia acabou autuado em flagrante pelo crime de estupro lembrando que o crime de estupro não é só a consumação do ato também a situação de passar a mão no corpo da vítima promover ali o constrangimento da mulher em troca do sexo ou forçá-la para praticar a relação sexual de meio constrangedor ou forçado também é considerado estupro ambos os homens seguem preso aguardando pela audiência de buscódia para ver se vão responder o processo em liberdade ou serão levados para o presídio de segurança média Ana certo Alfredo obrigada viu pela tua participação sete horas e onze minutos agora sete onze né Alfredo Neto trazendo as principais ocorrências do setor policial olha pessoal e hoje é quarta-feira de cinzas o comércio só abre a partir do meio-dia tá então atenção você que está perguntando a respeito do funcionamento das repartições públicas estabelecimentos comerciais hoje o comércio só funciona a partir do meio-dia agora no período da manhã fechado as repartições públicas voltam o seu atendimento a partir das treze horas tanto da prefeitura do estado do governo federal as repartições públicas voltam o atendimento a partir das treze horas as agências bancárias funcionam em horário normal tá a partir das dez horas já os bancos abrem novamente depois de ficar fechado aí por dois dias né por conta do carnaval os bancos voltam a atender os clientes hoje a partir das dez horas da manhã e a partir do meio-dia então volta a funcionar tudo comércio repartições públicas após o carnaval né tudo voltando ao normal mas agora pela manhã fechado sete e doze agora sete horas e doze minutos e a promoção do grupo RCN de comunicação que vai sortear que vai dar na verdade gente uma casa própria já está a todo vapor o pré sorteio já tem data marcada e vai acontecer nesta semana você que tem interesse em ganhar a casa dos sonhos basta acessar o link do regulamento através do QR Code aí que já está disponível através do portal de notícias RCN67 também através da nossa programação na TVC você consegue acessar o nosso QR Code a gente acompanha uma reportagem agora agora com todos os detalhes da promoção e olha só a promoção do grupo RCN que vai te dar uma casa própria já está tudo para formar não já está todo o vapor gente o pré sorteio já tem data marcada e vai acontecer nesta semana olha e você que tem interesse em ganhar a casa dos sonhos acesse o link do regulamento através do QR Code que está na sua tela olha aí gente acompanha agora junto conosco a reportagem de todos os detalhes dessa promoção que está dando o que falar Eduardo tem o objetivo de conquistar a própria independência aos 19 anos ele trabalha e já sonha em ter a casa própria ah porque eu estou começando minha vida agora né para mim já começou minha vida estruturada né eu sei que é de degrau degrau mas já vai facilitar muito morar sozinho né sair da casa do meu pai e ter minha vida né Ricardo veio de Ponta Porã interior do estado de Mato Grosso do Sul para trabalhar em Três Lagoas há sete anos morando na cidade agora ele quer ter uma casa para chamar de lá porque eu moro de aluguel né e facilita bastante a vida ter casa própria né o grupo RCN de comunicação vai presentear uma família três lagoense com imóvel novinho em folha já com toda a mobília e eletrodomésticos a casa dos sonhos que também é o nome da promoção vai contar com dois quartos banheiro sala cozinha e uma garagem com um design e arquitetura modernas e pintura de qualidade com a mais nova tecnologia do mercado o valor chega a mais de 200 mil reais em prêmios essa é a maior promoção que Três Lagoas já viu e já nesta sexta-feira dia 16 ao vivo no TVC agora vai acontecer o primeiro pré-sorteio dos clientes que compraram das nossas lojas parceiras de acordo com as regras da promoção cada loja parceira terá um cliente pré-sorteado a cada sexta-feira do mês todos os participantes que forem selecionados em um determinado mês vão participar de uma outra dinâmica como explica o gerente de produto do grupo RCN Fernando Moraes a primeira data já está definida vai ser no primeiro sábado do próximo mês e aí se você teve seu nome sorteado na próxima sexta-feira agora então o que vai acontecer nossa produção vai entrar em contato com você você vai até o ginásio da Lagoa a gente vai passar o horário tudo certinho e aí você vai tentar abrir a casa vamos supor que você conseguiu Emerson você abriu ali uma casinha que a gente vai colocar ela montar dentro do ginásio ali da Lagoa aí você vai automaticamente já para o final da campanha você já é um finalista da promoção Casa dos Sonhos então de cada loja nós teremos um finalista em toda a edição desse nosso evento dessa nossa gincana externa que faremos Os ganhadores desta etapa serão classificados para a fase final que deve ocorrer em outubro deste ano toda a dinâmica será transmitida ao vivo pela TVCHD já começando pela primeira a ser realizada no dia 2 de março o prêmio é cumulativo como detalha o gerente de produto de repente você está precisando de um produto para a sua casa ou de um serviço para a sua casa para a sua empresa dê preferência para essas empresas porque quanto mais você comprar mais você consumir mais você fizer a roda da nossa economia girar mais chances você tem de ganhar então por exemplo nesse mês você consegue uma chave mês que vem você consegue outra chave você vai conquistando chaves assim ao longo da jornada e lá em outubro no final da promoção você pode com essas chaves todas aí ter as suas chances aumentadas e fatorar essa casa especial são inúmeras as vantagens de se conquistar uma casa própria mas essas vantagens dobram quando ela vem de graça e já toda equipada além da casa que é um patrimônio é algo para a vida é algo para a família de repente você já tem uma casa vai ser uma segunda de repente você paga aluguel todos os meses aí e já pensou todos os meses você não precisar mais pagar aluguel maravilhoso além disso toda mobiliada você pode simplesmente né depende tá pensando em casa já casa já tem a casa porque quem casa quer casa é ou não é além disso além da mobília nós teremos ainda por exemplo já temos já garantida a internet dessa casa vai ser a internet da DMS Fibra tá garantida já por um ano então você já vai entrar na casa mobiliada já com a internet e ao longo Emerson das semanas a gente vai contando quais outros produtos nós vamos agregar a essa casa aí a promoção casa dos sonhos tem sido planejada pelo grupo RCN desde 2016 e neste ano será a primeira vez que está sendo colocada em prática e isso só se faz com o apoio de um trabalho em equipe por diversas mãos pelas lojas parceiras e por quem acompanha a trajetória do grupo para participar basta comprar nas lojas parceiras confira a lista Estoque Materiais de Construção Tintas Velotex Postos Paraty NK Instituto Visão Solidária Rede de Postos Sete Mares Sete Farma DMS Fibra Colégio Êxitos Comercial Mariano Casa das Cores Casa Aleia Multisoldas Depósito de Gás Avenida Megatec Cassiplast Espaço VIP Chocoplast Quitutes da Tene Telas Concordia e Pet Shop Cat e Dog Todos os detalhes do regulamento você confere no QR Code que está disponível na sua tela Sete horas e dezenove minutos agora Sete e dezenove Bora participar a gente está aí a casa do sonho já pensou ser contemplada com uma casa novinha cheia de prêmios toda amobiliada é mais uma promoção do Grupo RCN de Comunicação e é facinho para vocês participarem Sete e dezenove vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte que chega com informações para a gente nesta manhã de quarta-feira quarta-feira de cinza Oi Isa já gostaria de saber como que está aí na capital nesta manhã aqui em Três Lagoas tudo fechado no período da manhã as repartições públicas só voltam a funcionar no período da tarde comércio também e aí na capital bom dia para você Bom dia Ana bom dia Três Lagoas aqui na capital também está parecido com Três Lagoas as repartições públicas a maioria dos comerciantes estão fechados só abrem nesta tarde aqui temos a Funtrab agência de fundação do trabalho também fica fechado durante o dia todo né uma repartição pública que vai ficar fechada nesta quarta-feira então alguns abrem alguns não né desde ontem alguns comerciantes abriram mesmo no feriado né então a gente vai acompanhando né até amanhã deve estar tudo normalizado por aqui Ana E aí o carnaval como que foi aí na capital Isa Olha nós tivemos os bloquinhos né os tradicionais bloquinhos de rua aqui da capital e também os desfiles né ontem foram encerrados os desfiles das escolas de samba aqui em Campo Grande hoje a gente vai acompanhar também a apuração para saber qual foi a escola vencedora e logo mais no jornal no jornal CBN Campo Grande a gente vai trazer a matéria de como que foi a cobertura desse desfile com bastante vídeo fotos para todo mundo acompanhar essa festa que foi aqui na capital Uma informação Isa Temos sim né Tavam acompanhando vocês falando da Casa dos Sonhos né realmente é um sonho ter uma casa própria e agora também tem uma informação sobre emprego né para quem se imaginou ou sonha em ser instrutor de autoescola né ensinar as pessoas a dirigir o DETRAN de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o curso de formação de instrutor de trânsito são 40 vagas disponíveis e as inscrições vão até a próxima segunda-feira então tem que correr ali porque as vagas são limitadas o prazo de inscrição é curto é realmente para algumas pessoas conseguirem essa vaga as inscrições ficam no portal meu DETRAN na aba educação os requisitos são ter mais de 21 anos ter ensino médio completo e também dirigir a no mínimo dois anos o curso tem 203 horas de formação e até o dia 19 de abril a turma de instrutores será formada Ana maravilha obrigada viu Isa pela tua participação uma ótima quarta-feira de cinzas para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande viu agora são 7 horas e 22 minutos 7h22 a gente fala agora sobre a Dengue viu gente porque realmente os casos de Dengue preocupam em todo o Brasil muitos casos registrados aqui em Mato Grosso do Sul novos números do painel de monitoramento da Dengue atualizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde revelam que Mato Grosso do Sul tem 2.686 casos da doença desde o início do ano em relação ao último boletim estadual que contabilizava casos até o dia 6 de fevereiro são 318 novos casos confirmados da doença no intervalo de 6 dias Mato Grosso do Sul permanece com uma morte em investigação registrada na última semana de janeiro o painel de monitoramento da Dengue mostra que o índice de incidência da doença está 97,4 número superior a 74,7 registrado no boletim estadual da semana passada dos 2.686 casos da doença 2.067 são considerados prováveis e 619 estão confirmados no último boletim com casos até o dia 6 de fevereiro eram 2.058 casos prováveis e 310 confirmados com isso o número de casos confirmados dobrou em menos de uma semana em Mato Grosso do Sul olha aqui Mato Grosso do Sul também já registrando aumento nos casos de dengue por isso que a gente fala gente muito cuidado muita atenção com quintais verifique se não tem água acumulada porque a situação é preocupante em todo o Brasil em relação a dengue e aqui em Três Lagoas gente a área central da cidade tem preocupadas autoridades em saúde e comerciantes devido ao índice alarmante de infestação pelo mosquito da dengue na região de acordo com o levantamento realizado pelo setor de endemias a prefeitura tem preparado uma resposta para este problema a gente acompanha mais detalhes agora na reportagem do Emerson William o combate a dengue tem se tornado um desafio para autoridades de saúde em todo o Brasil ao menos três estados e o Distrito Federal já declararam situação de emergência devido ao alto índice de contaminações pela doença em Três Lagoas o foco ainda tem sido a prevenção contra o risco de surto o resultado do último levantamento do índice rápido de infestação do Aedes aegypti o Lira apontou que a região do centro comercial tem sido o local em que mais se concentra focos do mosquito como explica o coordenador do setor de endemias Alcides Ferreira os agentes quando fizeram as suas historias encontraram principalmente no centro em que nós chamamos de pequenos depósitos móveis que são depósitos de chão balde bacia base de planta planta aquática e no depósito C que é o depósito fixo ralo caixinha de passagem então esses são os locais que na área central a gente tem encontrado mais focos então a preocupação é essa é manter isso livre do Aedes diminuir essa infestação para proteger essa população de acordo com o setor de endemias a área central apresenta o índice elevado de 12,8% de infestação pelo mosquito da dengue quase 13 vezes maior do que o número considerado como satisfatório pelo Ministério da Saúde que é de 1% acima de 4% já é considerado como risco de epidemia de acordo com o setor de endemias a constante adaptação do Aedes aegypti facilita a proliferação do mosquito hoje qualquer resíduo de água parada seja suja ou limpa pode se tornar criadouro para a espécie além dos mais comuns como calhas garrafas pneus e vasos de plantas outros reservatórios como climatizadores umidificadores baldes caixas d'água destampadas e piscinas inativas e que não fazem o uso do cloro também foram detectados como responsáveis pela elevação no número de focos devido ao índice alarmante a prefeitura já ensaia uma resposta ao problema como destaca o coordenador elaboramos um material educativo que a associação comercial vai encaminhar já deve ter encaminhado para todos os comerciantes por mala direta por whatsapp e todos os meios de comunicação para que eles leiam as nossas informações aí lá está a informação completa falando desde a prevenção desde o hábito do mosquito desde sinais e sintomas então todas as informações que o comerciante que é o pessoal da área central precisa para ter a noção do problema e do perigo que é essa infestação vamos fazer blitz educativas na data que está prestes a ser escolhida vamos fazer revisitas vamos tentar olhar a parte alta que são as calhas o que está atrás das marquises que a gente não consegue ver os fundos das lojas que a gente não sabe que tem então vamos tentar fazer uma ação bem abrangente os levantamentos do lira apontam que o centro comercial todos os anos sempre foi motivo de preocupação quando se trata de infestação pelo mosquito mas que agora a situação está em um nível sem precedentes o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas Suede Torres afirma que todos os anos o comércio sofre com um alto número de contaminações por dengue dos funcionários isso há muitos e muitos anos existe e é uma preocupação porque causa prejuízo não só pela falta do funcionário ao trabalho como também para a empresa que acaba diminuindo seu faturamento então eu acho que realmente é uma situação difícil o presidente do sindicato também disse que a entidade está à disposição para colaborar com as iniciativas tomadas pelo poder público realmente é necessário que façamos essa força tarefa e dizer que nós precisamos agora tomar uma atitude fazer com que esse problema se resolva mas tem que haver a união porque o comerciante nós não temos o veneno para passar nós não temos os instrumentos para fazer mas nós estamos aqui para ajudar naquilo que for possível e nós tivermos condições ainda não há uma data definida para que as ações sejam iniciadas mas o setor de endemias afirma que deve começar os trabalhos após o final do carnaval sete horas e vinte e oito minutos sete e vinte e oito olha aí né gente então a situação do centro da cidade né por conta dessa questão da dengue bastante complicada a situação do centro de Três Lagoas índices aí alarmantes né do último lira divulgado pelo setor de endemias da Secretaria Municipal de Saúde então as pessoas precisam se atentar cada um fazer a sua parte porque realmente está bastante complicado esta questão aí dos casos de dengue né na área central de Três Lagoas muitos casos registrados aqui na cidade nessa área central índice de infestação muito alto o Brasil conforme eu disse tem registrado índices alarmantes aí em relação aos casos de dengue né algumas regiões aí do estado nossa como Minas Gerais por exemplo Brasília também lá inclusive já decretaram até emergência por conta da quantidade de casos de dengue registrados e aqui a gente falou agora há pouco que Mato Grosso do Sul também já registrou um aumento de casos se comparado fevereiro né para o mês de janeiro fevereiro agora a primeira quinzena registrando número alto se comparado às últimas semanas de janeiro e falando em dengue gente amanhã quinta-feira começa aqui em Três Lagoas a campanha de vacinação contra dengue a Prefeitura de Três Lagoas através da Secretaria Municipal de Saúde anuncia o início da vacinação contra dengue alinhado ao calendário nacional de vacinação a campanha terá início nesta quinta-feira dia 15 de fevereiro a partir das sete horas em todas as unidades de saúde do município a vacina estará disponível para a população com idades entre 10 e 11 anos trata-se de uma vacina de vírus vivo atenuado que oferece proteção contra os quatro sorotipos do vírus da dengue tipo 1 2 3 e 4 é importante ressaltar que a vacina contra dengue está contraindicada para indivíduos com imunossupressão sendo essencial consultar um profissional de saúde em caso de dúvidas ou condições específicas a secretaria de saúde reforça a importância da vacinação como medida preventiva contra a dengue uma doença transmitida pelo mosquito aedes aegypti que pode causar complicações graves inclusive levar a morte a imunização é fundamental para proteger a população e evitar a propagação da doença em três lagoas os pais ou responsáveis devem levar os seus filhos para receberem a vacina nas unidades de saúde contribuindo para a saúde e o bem-estar de toda a comunidade então amanhã quinta-feira dia 15 de fevereiro tem início a vacinação contra a dengue em três lagoas por enquanto apenas para esse público tá gente crianças entre 10 e 11 anos por enquanto a vacina é só para este público tomara que logo chegue para todos né gente inclusive para as pessoas adultas os idosos não poderão tomar tem até uma uma determinada faixa etária para se tomar essa vacina mas tomara que esteja disponível logo para todos que possam tomar essa vacina muito importante para prevenir lembrando que nas unidades particulares nos laboratórios as pessoas conseguem tomar a vacina contra a dengue independente da idade só que é particular tem que pagar tá agora o SUS começou a oferecer a vacina contra a dengue na maioria das cidades brasileiras principalmente nas cidades que tem altos índices de casos confirmados de dengue como o Três Lagos que no ano passado registrou mais de nove mil casos notificados mais de seis mil casos confirmados é considerado uma cidade endêmica Mato Grosso do Sul está na relação dos estados que receberam esta vacina como prioridade diante da quantidade de casos de dengue que registra todos os anos então Três Lagos já recebeu esses imunizantes no final de semana e amanhã quinta-feira começa a vacinação contra a dengue em Três Lagos que boa notícia né sete e trinta e três vamos no intervalinho e já já a gente volta para falar sobre emprego indústrias daqui a pouquinho vamos falar sobre a instalação de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul vamos falar sobre contratações é rapidinho a gente já volta Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra e móveis quer saber mais? ligue para 67998740029 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque e materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias 7 horas e 36 minutos 7 e 36 bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia para você que está interagindo com a gente para você que está acompanhando pela TVC pela Rádio Cultura FM ou pelas nossas redes sociais nós muito obrigada pela tua companhia eu quero agradecer aqui a audiência da Solange Serapião ela diz bom dia Ana alguém tem que fazer alguma coisa tem uma chacra na rua Custódio Andrias os vizinhos estão com medo do mato e sujeira olha só Solange reclamando de terreno baldio uma chacra tomada pelo mato sujeira na Custódio Andrias essa avenida que foi pavimentada por onde passavam os trilhos da ferrovia ali tem uma área tomada por mato muita sujeira e a Solange pedindo providências atenção atenção os fiscais da prefeitura dá uma passadinha aí na avenida Custódio Andrias verificar a situação deste terreno desta área que está totalmente abandonada tomada por mato região central da cidade né gente Fátima Oliveira também na audiência obrigada viu Fátima Cleo Mariano também a Regina Pacheco a Ivete Blas na sintonia a Lauriane e Rafael Camargos muito obrigada né ela diz bom dia Ana estou preocupada também com o aumento de escorpiões nas residências o que fazer nesses casos olha Lauriane vocês devem entrar em contato com o CCZ o centro de controle de zoonoses está em casos de surgimento de escorpiões em grande quantidade já comunica o pessoal do centro de controle de zoonoses eles já verificam aí a situação vão até as residências dá toda a orientação certinha já faz a captura também dos escorpiões tá bom realmente muitos escorpiões surgindo nesta época do ano não só em Três Lagoas como em outras cidades do Brasil o Adilson Oliveira ele diz bom dia Ana um abraço né olha o problema da dengue é o próprio ser humano é verdade né Adilson é uma questão comportamental mesmo uma questão de limpeza uma obrigação de cada morador fazer a limpeza da sua casa do seu quintal dos seus estabelecimentos comerciais isso não é obrigação do poder público né mas sim de cada morador obrigada viu Adilson Oliveira Adilson da Ferradura né pela audiência o Vanderlei Duarte também na sintonia obrigada viu Vanderlei pela audiência sempre agora a gente fala sobre indústria sobre economia sete horas e trinta e oito minutos Mato Grosso do Sul se transformou na bola da vez da indústria de celulose e ganha destaque mundial o estado tem atualmente três linhas de celulose em operação mas nos próximos anos terá mais duas fábricas de celulose uma delas a Arauco que será instalada no município de Inocência eu conversei eu entrevistei o gerente executivo de relações institucionais da Arauco o Teófilo Militão o Teo como é mais chamado sobre o andamento desse projeto vamos acompanhar a entrevista como que está esse projeto da Arauco o projeto Sucuriú que consiste na instalação na construção de mais uma fábrica de celulose em Mato Grosso do Sul bom dia e obrigada pela entrevista bom dia Ana Cristina bom dia a todos os ouvintes do grupo RCN de comunicação prazer enorme estar aqui com vocês podendo falar nesse momento aqui do projeto Sucuriú que é um projeto tão relevante pro estado do Mato Grosso do Sul e pra essa região aqui da Costa Leste antes de falar sobre o projeto especificamente eu gostaria só de relembrar e reforçar aqui pros ouvintes quem é a Arauco somos uma companhia global é uma companhia com a matriz no Chile nós estamos no Brasil já há mais de 20 anos conhecemos bem como o país opera as questões sociais as principais questões ambientais aqui do país o que nos permite entrar aqui com a primeira fábrica de celulose do grupo aqui no Brasil de maneira muito confortável sabemos que o desafio é grande mas como eu disse somos uma companhia que já estamos presentes aqui no Brasil há mais de 20 anos fico muito confortável pra dizer que a Arauco tem valores muito sólidos e que respeitam principalmente essas questões sociais e ambientais em todos os locais que nós operamos subornamento do projeto hoje nós estamos nós recentemente superamos um marco importante que foi a emissão da licença prédia pelo Imaçu que é o órgão ambiental aqui do estado nós na última sexta-feira o Imaçu divulgou a nossa licença e essa licença no estágio que nós estamos ela basicamente atesta a viabilidade ambiental do nosso projeto aqui no estado então foram feitos vários estudos de fauna de flora estudos hídricos de solo e a emissão da licença com rigores técnicos muito altos que o órgão usa ela atesta que ambientalmente esse projeto é viável e consegue conviver com esse globo aqui dessa região sem causar danos significativos aí ao meio ambiente o nosso próximo passo agora nos próximos dias nós devemos protocolar a nossa licença de instalação fazer a solicitação dessa licença junto ao Imaçu também e nós esperamos que até meados de abril seguindo os ritos normais desse processo nós possamos ter a nossa licença de instalação feito isso nós pretendemos já iniciar as primeiras etapas preparatórias de obra e que nesse momento se resume a fase de terraplanagem que seguindo esses ritos dando tudo certo nós devemos iniciar ali em torno do mês de junho e o que mantém o nosso cronograma de início de construção da planta para 2025 então esse ano já iniciaria todo esse processo já da terraplanagem da preparação do local ainda em 2024 até o mesmo as obras físicas começando no próximo ano Exatamente Ana é isso que nós esperamos tendo êxito na obtenção da licença de instalação que como eu disse deve ser emitida até o final de abril nós pretendemos já a partir do segundo semestre ter condições de iniciar as etapas preparatórias de obra que é a terraplanagem Oi, a gente já vê uma movimentação muito grande em toda essa região da Costa Leste não só a Inocência que vai ter a fábrica em si mas Três Lagoas Paranaíba enfim Selvíria toda essa região que compreende a Costa Leste inclusive com a contratação de trabalhadores vocês já iniciaram esse processo de contratações? Olha Ana aqui é um momento importante também para nós esclarecermos algumas dúvidas nós precisamos separar nesse momento o que é a nossa operação florestal e o que é a nossa operação de construção da fábrica a Arauco está presente aqui no estado já há alguns anos com a operação florestal nós temos hoje uma operação com próximo de 1.300 pessoas aqui já das quais 700 são moradores do estado do Mato Grosso do Sul um dos nossos pilares é exatamente privilegiar essa mudobra local numa operação desse porte é muito normal que haja movimentos constantes de contratação para reposição de vagas para a expansão florestal que nós estamos tendo nesse momento para suportar essa produção da planta no futuro é muito normal que vagas sejam abertas em todas essas cidades da macro região aqui da Costa Leste Três Lagoas e eventualmente até alguns municípios e estados vizinhos porque as cidades dessa região hoje felizmente é uma região muito desenvolvida de pleno emprego e não há uma mão de obra disponível para suprir toda a necessidade que esse projeto tem então é muito normal que nós tenhamos vagas para a operação florestal sendo aberta nessas regiões com uma certa frequência para a etapa de construção da fábrica nós ainda não iniciamos nenhum processo e como eu disse nós ainda não temos a licença de instalação isso inviabiliza que nós façamos qualquer tipo de intervenção ali naquele terreno onde vai se construir essa planta então todas as vagas que nós temos hoje abertas nessas cidades são direcionadas para a operação florestal você tem uma média de quantos trabalhadores já foram contratados para essa área florestal e qual que é a previsão de contratação para este ano na área florestal nós temos hoje já em torno de 1.300 pessoas que como eu disse 700 pessoas são do estado do Mato Grosso do Sul e esse contingente deve aumentar ele já está próximo do seu limite ok mas qual que é esse limite esse limite deve chegar a pouco mais de 1.500 pessoas necessárias nesse momento para a constituição da nossa base florestal no futuro quando essa operação florestal estiver toda constituída nós teremos as outras etapas da operação florestal que é de colheita transporte mas isso eu lembro dos nossos ouvintes que é para depois que a planta estiver operando esse é o limite do projeto em torno de 1.800 pessoas isso para o plantio então vocês já estão trabalhando e como que está o plantio qual que é a base florestal da Arauca em Mato Grosso do Sul hoje Théo hoje nós já temos uma área plantada próxima de 100 mil hectares considerando que a necessidade para a operação da planta são pouco mais de 300 mil hectares de área plantada então dentro dos nossos planejamentos esse é um tema que caminha bem nós já temos uma área importante plantada temos um programa de plantio bastante agressivo para os próximos três anos o que deve nos permitir quando a planta estiver operando nós temos essa base florestal de 300 mil hectares que é necessária para a operação dessa planta qual a região que está o plantio da Arauco hoje Théo se concentra em qual município com maior tamanho olha eu te diria nós temos hoje um raio ideal da planta para que o nosso uso de transporte no futuro seja competitivo então é natural que no município de inocência águas claras que estão mais próximas à planta se acabe tendo um efetivo maior de áreas nós temos também áreas município de Três Lagoas município de Cacilândia enfim vários municípios dessa macro região e como que vocês analisam porque hoje nós temos várias indústrias de celulose já em Mato Grosso do Sul três unidades em operação em Três Lagoas em breve mais uma em operação em Ribas do Rio Pardo e logo depois a de vocês da Arauco em Inocência na avaliação da Arauco tem material o suficiente para atender a demanda dessas indústrias isso não é uma preocupação para Arauco não é porque se você olhar o mapa do estado e olhar onde estão essas plantas elas de certa forma não se sobrepõem porque todas essas plantas dessas outras empresas que você citou buscam também ter um raio de transporte competitivo então as áreas prioritárias dessas empresas elas não se sobrepõem e há muita área disponível aqui no estado então esse ponto hoje não é um ponto de preocupação para o nosso projeto bom e quais são as perspectivas de vocês para o projeto de expansão a gente ainda estamos falando na instalação nem começou ainda mas vocês já estão falando no processo de expansão isso vai ser possível vocês trabalham com a construção de uma segunda linha esse é um ótimo ponto também Ana e acho que é uma boa oportunidade para nós esclarecermos isso também o nosso escopo de licenciamento ele prevê a construção de duas linhas de produção de celulose totalizando pouco mais de 5 milhões de toneladas por ano de capacidade de produção entre linha 1 e linha 2 ou seja o nosso licenciamento já contempla essas duas linhas no entanto hoje o projeto superior a fase que nós estamos contempla a construção da primeira linha da linha 1 e é nisso que nós estamos focados hoje em constituir em conduzir bem a construção da linha 1 a linha 2 como eu disse é um plano da companhia tanto que está no escopo de licenciamento mas ela é um projeto para o futuro e que depende de vários fatores nesse momento nosso foco é a linha 1 qual que é o valor de investimento para a linha 1 e para a linha 2 a linha 1 ela deve gerar em torno de 15 bilhões de reais o investimento deve ser dessa ordem de grandeza e para a linha 2 totalizaria algo em torno de 28 bilhões de reais e como que está esse processo de arrendamento de terras como que funciona por parte da Arauco vocês estão comprando as terras ou estão arrendando as terras isso é um ponto importante Ana que a Arauco como capital estrangeiro existem algumas regulações aqui no país que não permite ao capital estrangeiro criar algumas restrições para compra direta de área e para arrendamento então é importante que fique claro a Arauco não possui nesse momento o processo de compra de área igualmente não possui processos de arrendamento que como eu disse entram nesse processo de restrições para as companhias estrangeiras o que nós temos são um modelo de parcerias com companhias brasileiras e outros dispositivos legais que atendem integralmente a legislação nacional e que permite com que a companhia expanda sua base florestal o importante para Arauco nesse quesito não é a terra em si mas sim ter a oferta de madeira disponibilizada e esses outros instrumentos jurídicos permitem que a companhia faça isso cumprindo integramente as regulações do país que como eu disse lá no início é um dos nossos valores maravilha eu quero agradecer por esse bate-papo por esses esclarecimentos a gente sabe que a gente ainda vai falar muito sobre Arauco sobre os projetos enfim a gente poderia ficar aqui discorrendo sobre inúmeros assuntos mas até por conta do nosso tempo e numa próxima oportunidade quando estiver aqui em Três Lagoas na nossa região faço um convite para que você venha ao grupo RCN de Comunicação para a gente fazer esse bate-papo pessoalmente para a gente explanar um pouquinho mais sobre esse projeto que é tão importante para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul em especial claro para a nossa região da Costa Leste Ana muito obrigado pelo convite eu agradeço aqui meu nome o nome da Arauco em nome do nosso presidente aqui do Brasil Carlos Altimiras é um prazer estar aqui com vocês e poder passar essas atualizações e prestar esses esclarecimentos que é do interesse de toda a comunidade suma do processo 7h52 está aí a entrevista com o gerente da Arauco falando então sobre o projeto de instalação da fábrica Inocência aqui em Mato Grosso do Sul vamos ao intervalinho e a gente já volta para falar de investimentos da MS Gás Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formline móveis planejados sob medida especialmente para você construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 venha construir com a gente conheça o loteamento jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais ligue para 67 998 74 0029 7 horas e 55 minutos 7h55 ainda falando sobre investimentos Três Lagos e a capital Campo Grande devem receber um aporte de recursos a serem investidos na energia e combustível a gás pela MS Gás até dezembro devem ser entregues duas grandes obras pela estatal a reportagem é do Emerson William a companhia estatal de gás natural a MS Gás anunciou que deve aplicar investimentos milionários em 2024 em Três Lagos e na capital Campo Grande o planejamento estima um valor de 29 milhões de reais e inclui o aumento da rede de gasodutos e a construção de um posto de abastecimento para automóveis com combustível GNV no município em nota divulgada pelo órgão a diretoria executiva afirma que este é um dos investimentos mais arrojados no mercado este ano e que a iniciativa pretende contribuir para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado de acordo com o projeto o recurso será investido na construção de mais 37 quilômetros de gasodutos em retorno a companhia espera agregar 250 novos clientes apenas no município de Três Lagoas totalizando 22 mil unidades consumidoras em todo o estado de Mato Grosso do Sul até o mês de dezembro atualmente em Três Lagoas a companhia conta com 500 unidades consumidoras de energia através de gás natural como destaca o gerente de produção Leonardo Fioratti o município de Três Lagoas ele é muito importante para a MS Gás hoje cerca de 80% do nosso faturamento vem de Três Lagoas com as indústrias de celulose com a térmica futuramente com a Fafentra na operação hoje temos mais de 500 unidades consumidoras aí no município sendo que a maioria da grande parte disso é do mercado residencial e dos comércios as residências representam 70% do consumo de gás natural em Três Lagoas com 350 clientes o comércio tem 28% da demanda por este tipo de energia são 141 estabelecimentos que optaram por este tipo de consumo já a indústria representa 2% da demanda o gerente de produção da companhia acredita que a utilização de energia através de gás natural pode atrair mais desenvolvimento econômico ao município é importantíssimo o gás natural estar no município porque ele atrai investimento uma indústria na hora que vai tomar o processo de decisão antes de instalar é lógico que ela obra a energia que ela tem disponível naquele município porque a MS Gás está levando energia para Três Lagoas a MS Gás também afirma que a utilização deste tipo de energia reduz custos por ser mais econômico que outras fontes o GNV é o combustível fóssil encontrado em rochas porosas no subsolo o Brasil possui uma reserva de 406 milhões de metros cúbicos de gás natural sendo a maior parte concentrada na bacia do Rio Paraná que abrange 47% da área do estado de Mato Grosso do Sul de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo a ANP e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária a Embrapa de acordo com especialistas apesar de possuir o menor índice de poluição atmosférica em comparação a outros tipos de fontes como o carvão e o petróleo o gás natural GNV não é uma fonte renovável e totalmente limpa pois ele ainda gera em volume considerável gases que contribuem para o aquecimento global 7h58 agora 7h58 eu quero agradecer a audiência do Ricardo Luiz lá do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana bom dia os ouvintes ontem foi o dia do rádio parabéns a todos que fazem da cultura líder de audiência e hoje é o dia dos amigos olha só que legal que bacana Antônio Luiz ontem dia do rádio hoje dia dos amigos olha que bacana uma coisa com a outra através do rádio a gente tem grandes amigos muitos amigos é verdade a gente faz aliás as pessoas que ouvem rádio e eu me incluo nisso tem aquele locutor ou aqueles que está comunicando naquele momento como um amigo porque o rádio é um companheiro do dia você pode fazer tudo o que você quiser ouvindo rádio fica ligadinho que você tem que parar para ouvir o rádio sempre foi um grande companheiro e continua até hoje apesar das novas tecnologias o rádio sempre continuará sendo rádio não tem jeito e para quem gosta do rádio rádio é rádio é isso é verdade obrigada viu Ricardo Luiz pela tua participação a todos vocês que mandaram o recadinho para a gente através do whatsapp da cultura e da tvc através do facebook do jpnews facebook da cultura e da tvc muito obrigada pela audiência nós já estamos chegando ao final do rcn notícias desta quarta-feira de cinzas agradecendo pela tua audiência lembrando que o comércio volta a funcionar agora no período da tarde a partir do meio dia as repartições públicas a partir das 13 horas e os bancos voltam ao seu atendimento normal a partir das 10 horas tá gente um ótimo dia para você a gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do rcn notícias um ótimo dia apoio hospital auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em três lagoas estoque materiais de construção capitão olinton mancini 3565 3565